Sejam todos muito bem-vindos, criador próprio. Estamos aqui na parte de adestramento. Então, socialização e adaptação ao ambiente doméstico. É que a socialização é um aspecto crucial do cuidado de todos os animais que são criados em cativeiro. Principalmente em algumas espécies, como psittacídeos, passariniformes e alguns mamíferos, que são muito importantes e eles terem essa socialização, porque são os animais mais comercializados como animais de estimação. São os animais que mais interagem com as pessoas. Então, os psittacídeos têm a questão da convivência, da fala, de você poder pegar um animal, você poder ter uma convivência diferenciada. Os passariniformes, o pessoal gosta muito de aves canoras. Então, esse animal tem que estar adaptado ao ambiente também, para ele não se estressar. E os mamíferos, a mesma coisa. Então, esses animais precisam ser sociáveis e isso vai fazer com que haja uma interação entre o animal e o dono do animal. Então, é muito importante essa socialização. E essa socialização começa com o criador. Começa lá no seu criatório, durante o desmame, que é o que a gente vem falando nesse modo. Durante o desmame, é que a gente vai introduzir essa socialização, desde a parte da mudança alimentar, até mesmo o convívio com as pessoas e com o restante de outros aspectos que podem acontecer no ambiente doméstico. Então, essa adaptação ao ambiente doméstico é vital para o sucesso de todos os criadores, porque se você vende animais que não se adaptam, que os animais são bravos, que mordem os clientes, que berram, que se debatem, que se arrancam penas, que fazem muitos estradaços, que não estão adaptados ao convívio social, você não vai conseguir vender mais animal para ninguém. Se você começa a vender, um fala para o outro, eu comprei do cara lá, o animal se bate na gaiola, morde todo mundo, ele falou que o animal era manso, mas aqui o animal não é manso. E aí, se ele comprar de outro criador e esse animal for sociável, ele não vai mais comprar de você. Então, é muito importante que você crie essa cultura da socialização e da adaptação dos animais que você vai vender ao ambiente doméstico. Cada realidade do ambiente doméstico é diferente. Então, a gente precisa entregar um animal que se sinta seguro, confortável, na casa de quem ele vai ficar ou no ambiente onde ele vai se instalar. E aí, isso é muito importante, que a gente converse com o cliente, principalmente que a gente faça um questionário para saber como esse cliente vai alojar e cuidar do animal que ele está comprando. Então, como vai ser o novo lar, como vai ser os recintos, se existem animais, se existem crianças, se tem barulho, se ele é claro, se ele é escuro, porque esse levantamento é crucial. E aí, você, com a sua experiência, com o convívio com os animais, com os seus filhotes, você vai acabar entendendo que determinado filhote que você tem vai se encaixar exatamente com a personalidade do cliente e com o ambiente doméstico desse cliente que você está vendendo o animal. Então, levantar essas características, fazer esse levantamento, não é simplesmente querer vender um animal por vender. Então, o cara te liga, você tem que fazer o levantamento. Tá, você vai querer um animal, você pode indicar. Às vezes, o cliente, ele chega para você, ele não sabe nem como vai ter o animal, qual é o tipo de alojamento, que tipo de recinto, o que ele tem que fazer com o animal. E aí, a função sua é instruir o cliente a fornecer as melhores condições lá no ambiente doméstico para os animais que você está preparando para ele. Então, isso é muito importante. Esse feedback da hora de preparar o animal para o ambiente doméstico, eu preciso saber como esse animal vai ser criado. Não adianta eu socializar um animal e esse animal vai ficar no viveiro lá fora. Vai ficar no viveiro, ninguém vai pegar, vai ficar lá só com um animal de exibição. Pode ser vendido um animal que não seja tão manso, que não seja tão adaptado às pessoas, mas que se comporte muito bem na presença e fique muito bem no ambiente separado, isolado. Esse é um tipo de cliente que você vai ter. Ah, eu quero um animal que eu quero pegar. Minha criança vai pegar, ele tem cachorro, tem gato, eu quero que ele convive. Eu quero que esse animal faça parte da minha família. É um outro tipo de personalidade, é um outro tipo de preparo, de adestramento que a gente precisa fazer para os nossos animais. Então, é muito importante que a gente tenha isso. E conforme você vai criando e vai vendendo, você vai criando uma série de dados e você vai entendendo o que os criadores querem. Você já vai preparando os animais de acordo com o seu público, com as pessoas que você está interagindo e você está comercializando. Então, a importância da socialização. A socialização é sempre um processo fundamental para todos os animais. Os psittacídeos sempre são os animais mais sociáveis, junto com mamíferos. A grande maioria aqui, que 80%, 85% vão criar psittacídeos. Alguns vão criar outros animais, mas a maioria vai ter psittacídeos e outros animais. Então, a gente está falando bastante dos psittacídeos, mas se alguém depois, no final, quiser saber como fazer a socialização para uma outra determinada espécie, é só perguntar que a gente passa também. Então, os psittacídeos são animais que precisam se sentir confortáveis em diferentes ambientes, com diferentes pessoas, diferentes situações. Por quê? Até mesmo para você indicar qual o psittacídeo melhor para cada cliente. porque a gente sabe que alguns psittacídeos criam o famoso imprint com uma única pessoa. Eles se dão muito bem com uma pessoa e com as outras eles não se dão muito bem. Nós temos alguns psittacídeos que têm bipolaridade, nós temos alguns psittacídeos que se comportam muito bem com todos os outros seres vivos, com até pessoas e outros animais. Então, a gente precisa também, através desse levantamento e dos seus animais, indicar o melhor animal para o convívio social daquela pessoa para o ambiente doméstico daquela pessoa. Então, uma ave bem socializada, geralmente ela vai ser feliz, vai ser confiante, não vai ter doença, não vai ter problemas de perda de peso, não vai ter problemas de automutilação, não vai ter problemas de fazer barulho e chamar muita atenção, não vai ter os famosos problemas comportamentais, aqueles famosos problemáticos que sempre vão acabar acontecendo. por N fatores, mas se você tem um animal bem sociável, um animal que já passou por alguns treinamentos, que é o caso aqui que a gente está falando, de treinar o seu animal para poder comercializá-lo, ele vai passar muito bem por essas fases e vai ter pouquíssimos problemas comportamentais com o dono que está adquirindo. Então, a socialização deve ser feita de maneira gradual, sempre respeitando a personalidade do animal, sempre levando em conta o conforto e o bem-estar do animal que você está preparando. Nunca deve ser uma coisa forçada. Por isso, a gente fala que esse processo começa no desmame. Assim que o animal está saindo da papa, que você está tratando ele lá na papa, já começa o processo de socialização. Já começa o processo de esse animal perder o medo das pessoas, já começa, nesse momento, até ele ficar totalmente desmamado, que é o período que a gente vai vender. É nesse período que geralmente dura de entre 30 a 70 dias, que geralmente é o período de desmame dos psittacídeos. Vai variar. Alguns psittacídeos desmamam com 35, 40 dias, outros desmamam mais tarde, com 70. Alguns psittacídeos de grande porte desmamam com 90 para 100 dias. E é nesse período que você está tratando o filhote, que está fazendo essa mudança, que é nesse momento que você vai introduzir a socialização. É agora que você vai preparar os animais para os clientes e para o ambiente doméstico. Nós temos algumas técnicas de socialização muito importantes. Existem várias técnicas, eu vou passar algumas, para vocês poderem usar no seu dia a dia, no seu criatório, com os seus animais, tanto com psittacídeos quanto com os outros animais. Isso também pode ser utilizado. A principal é a exposição gradual desse animal às pessoas. Não somente ao tratador, aquele que vai dar a papa, aquele que vai tratar o animal todo dia, aquele que vai se relacionar. E sim com todos os tipos de pessoas. A gente tem que introduzir lentamente novas pessoas ao convívio dos nossos filhotes. Há outras pessoas do seu criatório, outros tratadores, sua esposa, crianças, visitas. Você tem que ter um ambiente dentro do seu criatório em que esses filhotes vão começar a conviver com outras pessoas, objetos, brinquedos, comidas diferentes, cores, barulhos, animais, outros animais de outras espécies. Essas experiências nesse nicho é que vai fortalecer a personalidade do seu psittacídeo. Então, essas técnicas sempre associadas ao reforço positivo, a você começar, como a gente falou no módulo passado, você sempre vai dar um comando e você vai dar um estímulo que é esse reforço positivo, vai fazer com que esse animal aprenda com o passar do tempo a associar todos os objetos, quanto mais diferentes possíveis, e ele passa a não se assustar e também passa a conviver melhor e vai se relacionar muito bem com o ambiente doméstico. Lembrando, esse ambiente que você vai preparar, ele tem que ser um ambiente doméstico, ele tem que ser um quarto onde tenha muitos objetos, que tenha o máximo de estruturas diferentes, para que ele se acostume com plantas, com quadros, com luzes, com som, com a própria televisão, com alguns animais diferentes. Você pode ter lá um cachorrinho, ursos de pelúcia, para você mostrar para o animal, para ele começar a perder o medo. A gente precisa entender que o mercado hoje é um mercado muito competitivo e você, para se destacar nesse ambiente, você tem que ter esse tipo de cuidado. Hoje, o mercado nosso é animais de estimação, é animais pet, a procura vai ser cada vez maior por criadores que entregam animais mansos, dóceis, adaptados ao ambiente doméstico e com todas as características sociáveis e com muita facilidade do quem está comprando conseguir dar continuidade a esse treinamento. E a gente tem que entender que a nossa parte é muito bem feita, o cliente também tem que continuar a parte dele. Então, a explicação e essas instruções, vai, primeiro você prepara e depois você prepara o cliente, explica para o cliente, passa as dicas para o cliente de como ele deve continuar essa socialização para o ambiente doméstico. Beleza? Até a próxima, valeu, tchau, tchau. E aí